Olá pessoal, sejam bem-vindos a Indo Pouco em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre professores, professores na quarentena. Aproveitando, claro, que estamos celebrando nesse 15 de outubro o dia dos professores, nós aqui do EDCC somos professores e aí vale a pena discutir um pouco sobre o que a gente aprendeu diante da crise do coronavírus nesse contexto de pandemia. Queria convidar você que já está por aqui a se inscrever no canal, ativar as notificações, se você puder apadrinhar o EDCC, temos a opção do Catarse, do PicPay e por lá você nos ajuda a dar continuidade a esse projeto de divulgação científica. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vão aparecer para você lá no final do vídeo e também estão aqui no nosso box de informações. Bom, vocês sabem que eu e o Lucas somos professores, somos professores universitários por vocação, por profissão, por ofício e nós temos pensado muito sobre o que representa esse contexto da pandemia para a nossa própria ocupação. E discutindo um pouco sobre isso e até para homenagear tantos professores que nos acompanham aqui pelo EDCC, nós gostaríamos de compartilhar cinco lições, lições que foram muito importantes para nós nesse período de isolamento social, que levaram a uma necessidade de reinvenção e que possivelmente também são verdade para aqueles que compartilham desse mesmo trabalho que a gente. Bom, a primeira lição que a pandemia nos trouxe como professores foi a importância de nos mantermos atualizados, principalmente no que diz respeito a recursos tecnológicos. Durante muito tempo, os acadêmicos e sobretudo os acadêmicos do meio universitário foram muito resistentes à ideia de ceder as novas tecnologias, de aprender sobre os novos recursos que estavam disponíveis, até mesmo o conceito do ensino à distância gerou durante muitos anos uma certa onda de preconceitos, né? As pessoas sempre associavam o ensino online e o uso desses recursos a uma precarização do ensino. E a pandemia, de maneira acachapante, nos confrontou a necessidade de atualização nesse sentido. E com isso veio não só a importância de aprender a manusear esses instrumentos, essas tecnologias, os programas, softwares, enfim, as linguagens que estão associadas a isso, mas também a ressignificar a nossa relação com o universo digital, com o online e aprender que existem muitas possibilidades nesse mundo. Existem, sim, recursos muitas vezes usados para fins de precarização, mas isso no fundo é um meio, né? É um meio que pode servir a coisas incríveis, a ideias inovadoras, a possibilidade de atingir mais gente, a possibilidade de chegar a mais lugares, de colocar juntos pessoas que talvez de maneira física, presencial, nunca pudessem se encontrar. Então, a ressignificação da tecnologia e uma espécie de aproximação desses recursos foi a primeira grande lição que a crise da pandemia nos trouxe no universo de professores. A segunda lição também tem a ver com isso, com esse universo das linguagens, mas não é sobre tecnologia, é sobre metodologia. Os professores sempre discutiram, né? As melhores formas de ensinar, as melhores formas de aprender, esse é um debate antigo no universo pedagógico de uma forma geral, mas a pandemia, ela trouxe com uma certa urgência a necessidade de nós nos abrirmos a novas metodologias, de pensarmos quais são as ferramentas que estão à disposição e como elas podem ser mescladas para que, de maneira híbrida, nós possamos atingir os nossos alunos com mais eficiência e eficácia. Então, como mesmo no contexto de um ensino online, a gente se comunica com esses alunos, quais alunos aprendem por que mecanismos, como a gente, então, tem que pensar uma estratégia de ensino para que ela não seja exaustiva, cansativa, para que ela não gere apenas um volume infinito de conteúdo, mas cuja capacidade de absorção é limitada, como a gente cria envolvimento, engajamento, protagonismo. Então, as metodologias também passaram por um período de nova reflexão para nós, professores. A terceira lição não é nem sobre tecnologia, nem sobre metodologia, é sobre empatia. É sobre a importância de nós, professores, reconhecermos o nosso papel também como agentes sociais, como pessoas que têm que gerar o mínimo de condição para acolhimento, para entendimento das dificuldades, para solução criativa de problemas, para superar as barreiras estruturais que muitas vezes fogem ao nosso controle e que evidentemente afetam o nosso dia a dia, o nosso trabalho e dos nossos alunos. E, claro, permitir nesse contexto pensar o ensino e a educação também com um olhar não só mais sensível, mas também mais flexível, de relações mais horizontalizadas, de uma necessidade de desenvolver um olhar empreendedor sobre as dificuldades. Então, como nós, enquanto professores, podemos contribuir para que os problemas que eventualmente apareçam possam ser resolvidos de uma maneira a conciliar tantos interesses. Então, empatia, sem dúvida, é uma terceira lição que não daria para ficar fora dessa lista. Em quarto lugar, eu diria que uma lição importante que a pandemia nos trouxe foi aquela sobre a importância de criar e manter, de alimentar redes. Redes de todo tipo, desde redes de apoio, redes que nos lembram o tempo todo que nós não somos autossuficientes, que é importante ter colegas para ouvir, ter pessoas com quem se aconselhar, ter mentores a quem recorrer e também redes do ponto de vista das melhores práticas. Estar entre pares, ouvir os colegas, saber o que funciona, o que não funciona, estar aberto ao contraditório, estar disposto a testar novas coisas. Então, ter redes, pertencer a redes, reconhecer-se como parte de um todo. Essa é uma lição que a pandemia aflorou com muita força e que gerou, sem dúvida, muitos impactos na maneira como a gente percebe o nosso papel no mundo. A atividade acadêmica é, em alguma medida, uma atividade muito solitária, principalmente no universo da pesquisa. É uma atividade que envolve uma certa introspecção. E na docência, muitas vezes, é que a gente podia extravasar isso. É onde nós tínhamos contato humano, digamos assim. E a pandemia, ela não só restringiu, de alguma forma, esse contato, num primeiro momento, como ela nos mostrou que, mesmo diante de uma situação limite, é preciso encontrar mecanismos para continuar convivendo e trocando com os nossos pares, com os nossos alunos, com os nossos colegas. No final do dia, quem tem redes nunca está sozinho, ainda que a atividade tenha ficado mais solitária. E, por fim, a quinta lição que a pandemia nos trouxe como professores é de que a vida é mesmo, pessoal, interdisciplinar. A vida, ela nos traz desafios transversais e que não vão poder ser resolvidos apenas dentro da nossa própria bolha. Você é professor de relações internacionais, mas você tem que saber sobre tecnologia, e você tem que saber sobre metodologia, você tem que saber sobre pedagogia, e você tem que saber sobre relacionamentos e você também tem que ser empreendedor. Então, no exercício do nosso ofício, nós aprendemos aquilo que, às vezes, aparece de forma tão vulgar nos discursos, quase clichês, que todo mundo reproduz, mas ninguém pratica. A vida, ela é extremamente complexa, ela é multifacetada, e assim também tem que ser as nossas competências, as nossas habilidades. Como professores, nós fomos confrontados à necessidade, não apenas de nos manter atualizados do ponto de vista do nosso conteúdo específico, daquilo que efetivamente nós ensinamos do ponto de vista mais pragmático, mas também de como fazer isso. Não é só o que fazer, mas como fazer, quando fazer, de que jeito fazer. E tudo isso são respostas que dependem de uma interação com outras áreas, de uma convivência harmônica que reconhece o conhecimento, o saber, como algo que precisa ser visto e trabalhado em uníssono, em unidade. Então, gente, essas são algumas reflexões muito singelas, né, que nós andamos aqui pensando juntos no EDCC e que nós sentimos muita vontade de compartilhar. É também um desabafo e, quem sabe, um convite para aqueles que são professores também, para que eles compartilhem conosco quais lições afloraram de acordo com a experiência de cada um, né, quais foram as reflexões que vieram à tona a partir da pandemia. E, claro, também uma homenagem, uma homenagem àqueles que têm sido resilientes, que têm sido dedicados. Nós sabemos que o exercício da nossa profissão é o exercício de um sacerdócio. E, portanto, todo sacerdócio requer entrega, requer reintenção, requer até mesmo, em alguma medida, sacrifício. Então, uma homenagem do EDCC a todos os professores, aos nossos, aqueles que nós tivemos, aos que hoje nós também representamos. Feliz dia dos professores, espero que todos estejam bem, que permaneçam saudáveis e também a homenagem aos nossos alunos, que no final do dia são a razão de ser de todas as coisas. É isso, então. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu relato, a sua experiência nesse dia dos professores. Um beijão e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho